Opa! Antes de você começar esse vídeo, eu vim aqui te passar um recado bem rápido. É que eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu apresento um trabalho original, conteúdo próprio meu. Então, se você tem interesse, eu peço pra você estar dando uma força, clicando no link que tá na descrição pra você ir pro meu canal. E se você gostar de algum vídeo lá, se inscreve e deixa seu like. E também vai ter um link no final desse vídeo. Então, acompanhe agora o seu vídeo. No, 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 na internet, é, 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 é aquele Kenpop e cultura coreana. É o que mais, 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 eu não sei o que é Kenpop, o que que é isso, que pipoca que é essa aí? Você não sabe, meu irmão, mas a galera, a galera de 17 anos, de, 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 de 13 a 18 anos. E o Zé, o Zé não joga, meu pai? Eu, da vida, mas os jovens que estão mais na internet, cara. Por isso, Bianca tinha ganhado, Bianca não tinha saído. Bianca não tinha saído. Não acredito nisso, de coração. É, mas é o, o meu palpite, isso aqui é muito maior. Você pega os seguidores da Bianca e da Rafa, são muito parecidos. É. Gente, você acredita ainda em, você ainda acredita nisso, de internet, de seguidor? Não. Eu não acredito. Para mim, porra, na hora que eu te acompanho, eu tenho 1.200, Thiago. Estou querendo chegar a 1.400 aqui. Essas coisinhas, estou te falando. Tudo bem, mas eu não... Ele é muito forte nesse sentido. Mas o Kenpop só pode dar um voto, velho, a proposta. Eu acredito que eu posso ganhar, foda-se. Que Kenpop? Caraca, meu irmão. Esse do Kenpop foi a conta que o Big Ong fez. Se as pessoas pudessem dar 20 votos, que nem era antigamente, é um voto só por pessoa, por CPF, meu irmão. É? O que é? Vai começar o Kenpop a fazer mais Kenpop? Mais filhinho pra votar, caralho? É, o Kenpop é um só. Só é um voto por CPF agora? O Big Ong fala que não, mas eu acho que é. Só é um voto por CPF. Eu acho que é. Senão o Big Brother não... O que tem mais seguidor é influenciar. A influência da internet é. É, não vale a pena. O Big Ong fala que não, mas eu acho que ele fala que não pra ter medo, pra deixar as pessoas com medo. O que o Clube pode fazer é pedir número de CPF pra votar. Mas ninguém passa CPF assim, porque dá pra aprender conta com o CPF. São da família, mãe, pai, irmão, primo, cunhado. Gente, eu não acredito nisso, nunca acreditei. Pra mim, mas é o... É um voto por CPF. O julgamento é aqui, entendeu? É um voto por... Senão não tem como. Ah, então beleza. É que importa, mas o que ele fez lá não vai julgar ele e sair daqui? Se é mais de um voto por CPF, a Bianca tem 8 milhões de seguidores. Que 10% que dava voto... Tinha, né? Quando entrou. Se 800 mil votar 20 vezes, são 16 milhões de votos. É muito voto, é um por CPF. É impossível o Affly ficar. Eu tenho mil, mil seguidores. Eu teria que fazer a conta do quê, cara? Ah, e você, digamos que tem uns 200, 300, 400, 500 mil. Gente, esquece esse negócio de seguidor. Não, não tem. O Thiago já deixou bem claro. Esquece.